Padre Moacir Anastácio, palavras que transformam Agora, amados irmãos e irmãs, meditando na palavra do Senhor Mas antes eu quero te agradecer pela tua participação na nossa evangelização Você que é sócio evangelizador com a nossa revista Renascida e Pentecoste, muito obrigado É só você entrar no nosso site que você vai saber como fazer a inscrição para receber A nossa revista digital é uma das melhores revistas católicas Com toda certeza, você pode receber na sua casa Você pode receber aí no seu celular, no seu computador, no seu endereço eletrônico A nossa revista Renascida e Pentecoste e também a revista Sob Nossa Senhora da Primavera E agora, meditando na palavra do Senhor que está em Apocalipse 3 E o que é que diz Apocalipse 3? A palavra diz assim O anjo da igreja de Sardes escreve Eis que diz aquele que tem os sete espíritos de Deus Aquele que tem os sete espíritos de Deus o diz a igreja E diz a igreja de Deus Conheço as tuas obras Pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina Observa e arrepende-te Se não vigiarás Verei a ti como ladrão E não saberás que hora Que hora vereis a ti Diz o Senhor Todavia Todavia tens em Sardes Algumas pessoas Que não contaminaram as suas vertes Andarão comigo Vertido de branco Porque merece Diz o Senhor Essa palavra de Deus Para mim e para você Nessa segunda-feira Devemos meditar nessa palavra Amado Porque essa palavra diz Tem fama de estar vivo Mas está morto Está morto no pecado Está morto com a tua doutrina Está morto com a tua ideologia Está morto com a maneira de viver E de ser Diz a palavra Tu tem fama de ser um homem De ser uma mulher viva Um homem vivo Mas para Deus Tu está morrendo E o Senhor te diz hoje Vigilante seja Consolida o resto Que ia morrer O resto que ia morrer em ti Se ainda existe Alguma esperança Se existe Alguma força Se agarra com isso Reavive isso Não deixa a chama apagar Não deixa a chama apagar Amado Lute por você Lute pela sua vida Lute pela sua história Lute Lute mesmo E não desista Nós estamos nessa semana É uma semana importante Para a nação brasileira Lute pela nação brasileira Lute pela sua religião Seja ela qual for Principalmente você que é cristão Lute por ela Lute amado E não desista Lute pela igreja Lute pela palavra de Deus Lute pelo aquilo Que você acredita Lute pela sua fé Lute pela sua esperança Lute pela sua confiança Não acabe Não acaba de morrer Diz a palavra Não tu vai acabar morrendo E muitas vezes Sem esperança Da ressurreição O Senhor que diz hoje Eu te digo Eis que diz aquele Que está sempre contigo Conheça as tuas obras És considerado vivo Mas está morto Morto na tua doutrina Morto na tua maneira De pensar Morto na tua maneira De defender aqueles Que já se perderam Morto de todas as maneiras Mas aí o Senhor diz Reúne aquilo que está morrendo Em ti Porque quem está morrendo Não está morto E coloca esperança nisso Coloca fé nisso Coloca alegria nisso Coloca mais de Deus Na tua vida Coloca mais de Deus Na tua casa Coloca mais Deus Em todo o teu ser Coloca Jesus Cristo Vivo ressuscitado Dentro de ti E receberás a alegria Da salvação Da esperança Da confiança Do amor infinito De Deus De um Deus misericordioso Amados irmãos e irmãs Nessa segunda-feira Nessa semana Que você Talvez vai colocar A tua esperança Em homens e mulheres Desse país Eu te convido A colocar A tua esperança Em Jesus Cristo Eu te convido A olhar Para Jesus Cristo Se tu vai votar Em algum candidato Que Infelizmente Não defende A doutrina Do Senhor Que é contra A palavra do Senhor Os mandamentos Do Senhor Você sabe Quais os mandamentos Do Senhor Se você vai votar Em alguém Que verdadeiramente Não vive Os mandamentos Do Senhor Te digo Alguns Não matar Não roubar Padre Mas eu não conheço Ninguém que matou Nenhum político matou Se matasse Estava preso E os que defendem O abosto E os que defendem O abosto Amado E os que se atolaram Na corrupção Vigia Vigia Amado Vigia mesmo Vigia você Vigia a sua casa Vigia As tuas palavras Vigia As coisas Que não são De Deus Que está em torno De vós Porque São Pedro Diz Satanás O demônio Como um leão Está em torno De vós Querendo vos Devorar Vivo E nós temos Que olhar Muitas vezes Essa fera Está tão perto De nós E nós estamos Tão cegos Que não vemos Que não vemos O mal Que está Em torno De nós As cobras Que estão Em torno De nós As cascavéis As jararacas Que estão Em torno De nós Tenha cuidado Amado Cuidado Amada Para que você Não seja Também Conduzido Pela cegueira Dos cegos Vigia Diz o Senhor Reúne Aquilo que Estava Morrendo E reavive Reavive Porque Aquele que Está morrendo Ainda não Está morto E você Ainda pode Viver Nós ainda Podemos Viver Nós ainda Podemos Ter a graça Nós ainda Podemos Ser felizes Nós ainda Podemos Morrer Em paz Porque é uma coisa Morrer E a segunda É morrer Sem ter paz Sem ter a graça De Deus Sem estar Na graça De Deus Sem estar Na misericórdia De Deus Queridos irmãos Irmãs E agora Eu quero fazer Contigo Essa oração De entrega Vamos entregar Essa semana Nas mãos De Deus Colocar Nas mãos De Deus Porque Essa semana É muito Importante Para todos Nós Brasileiros Que amamos Esse país Que estamos Sempre Nesse país Que não Fugimos Desse país Mas antes Eu quero te dizer Que você pode Fazer a inscrição Da nossa revista A melhor revista Católica do Brasil Aliás Não é só uma não Nós temos duas revistas Revista eletrônica Revista sobre Nossa Senhora da Primavera E revista sobre Renascidos em Pentecoste Você pode entrar em contato Pelo nosso WhatsApp O WhatsApp Da revista É 3815 9218 Então Repetindo O WhatsApp É 9815 9218 E agora Vamos orar Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo vosso Santo nome Pelo vosso Poder Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo Graça Nessa segunda-feira Eu entrego Nas vossas mãos Agora Senhor Toda essa semana Recebe Senhor Jesus Cristo Essa semana Receba o nosso país Senhor Guarda e protege O nosso país Retira do nosso país Todo o poder das trevas Todo o poder do mal Senhor E não permita Que nesse país Senhor A tua palavra Seja proibida Os teus servos E teus profetas Seja preso Senhor Amarrado E martirizado Eu coloco Na vossa presença Essa semana Importante Senhor Jesus Cristo Para o nosso país Que a graça Do vosso poder E da vossa misericórdia Lembra Senhor Jesus Cristo Que no início Desse país Ele foi consagrado A tua cruz Que a vossa cruz Nos defenda De toda Tribulação De todo o poder Das trevas De todo o poder Do mal De toda a misera De todas as forças Negativas E de toda a cilada Senhor Jesus Cristo Defenda esse país De todas as ideologias Diabólicas De todas as doutrinas Diabólicas De toda a misera De toda a fome De toda a tristeza De tudo aquilo Que não vem Senhor De ti Que a graça Senhor Que a tua presença Que a vossa misericórdia Esteja nesse país Da Santa Cruz Senhor Jesus Cristo Que todos aqueles Que no próximo domingo Saia vitorioso Nas urnas Que sejam Homens e mulheres Usado por ti Que somente Aqueles que faz A tua vontade Ou que deseja Fazer a vossa vontade Que venha sair Vitorioso Que aqueles Que não faz A tua vontade Que aqueles Que não tem No teu coração Que aqueles Que simplesmente Senhor Prega somente O material Nesse mundo E acha Que só existe Vida nesse mundo Que eles Caia Que não se Levante mais Senhor Jesus Cristo Eu entrego Na tua presença Porque tu Tem os seus E os seus Tem que ser Vitoriosos E aqueles E aqueles que Verdadeiramente Te amam Tem que sair Vitoriosos De todas As batalhas De todas As lutas Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco Nas tuas mãos Homens e mulheres Que se Candidataram Para ser Coordenador Desse país Coordenadora Desse país Ou Senhor Trabalhar em algum Cargo público Nesse país Que somente Aqueles que o Senhor Escolher Que possam Sair vitoriosos Nas eleições Do próximo domingo Eu entrego Na vossa presença A todos nós Pedindo que nos Livre de todo O mal De todas as Forças negativas De toda A selada De todo O poder Do inimigo E de tudo Senhor Que não vem De ti Que a graça Do vosso Espírito Esteja nos Conduzindo Esteja nos Defendendo Esteja Senhor Do nosso lado Agora e sempre Porque se o Senhor Estiver do nosso lado Mil cairão A nossa esquerda Dez mil A nossa direita E nós não seremos Atingidos Porque tu és A solução Tu és a nossa Renovação E tu és O nosso Deus O Deus Que nos conduz E o Deus Que nos dá Força e coragem E que a vossa Fitalidade Habite na nossa Vida Agora e sempre Senhor Jesus Cristo Tu és O nosso Deus Tu és O Redentor Tu és o Salvador O Deus que nos dá Força O Deus que nos dá Graça Deus que nos dá Esperança E o Deus que nos Levanta em todas as Dificuldades Por isso Nesta segunda-feira Eu já entrego Esta semana Para que o teu Espírito Santo Possa nos ressuscitar Possa nos dar Luz Possa nos dar Graça Possa nos dar Força Na vossa Fitalidade Eu entrego Nesta semana Eu consagro Eu consagro Essa semana Senhor te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam